Não? Sim, o Internacional acertou. A troca é boa porque se abre mão de alguém que também... Gente, olha, a gente tem muito técnico estrangeiro enganando no Brasil, tá? Tem, tem, tem. O cara com nome, chega, faz trabalho ruim no lugar. Não, que nome? Isso quando tem nome, né? Vende, vende, vende trabalho pro... E aí quando acerta com o técnico brasileiro, veja só, ele tem um técnico brasileiro. Opa, olha aí, hein? Pois é, pois é, pois é. Deu certo. E achei até... 3 a 1. E achei até, sempre repito isso, um risco do Roger. Ele poderia ter confirmado o trabalho dele lá no Juventude nessa temporada. Até por isso, o Juventude ficou sentido antes de pegar o Inter numa situação que era difícil. Mas reagir com o Inter parece uma tarefa, para o mesmo treinador, parece uma tarefa menos... Exceto pela pressão, né? É, então. Menos árdua, digamos assim. Poderia ter se dado mal. Foi, Alan Patrick, uma vez o Wesley, duas vezes, 3 a 1 para o Internacional. O Vitória teve muita chance de empatar, não foi um jogo ruim, ruim do Vitória, não. Que não vem jogando bem, mas esse não foi dos piores. Teve algumas oportunidades, mas o Rocher estava muito bem no jogo também. Esse era um jogo muito difícil para o Vitória. Se você fosse olhar a parte de baixo da classificação, o Fluminense, apesar de jogar fora de casa também, todo mundo jogava fora de casa ali, era o que tinha a melhor situação. Esse era um jogo, quando você olha ali, Vitória, era meio... Descarta os pontos. E aí, para quem estava descartando os pontos, a rodada, você olha ali, talvez esse jogo não consiga descartar os pontos. Talvez não seja aqui que eu vá conquistar pontos. E aí, você olha os adversários. Os adversários perderam todos. A rodada na zona do rebaixamento, ela foi anulada. Não aconteceu nada ali embaixo. Uma menos, apenas. Vale a gente pontuar aqui, o Borrê teve uma lesão muscular diagnosticada, isso um pouquinho antes do jogo. E aí, o Enner Valencia foi titular. Estou destacando porque tinha. Quer ver? O Enner Valencia não começava o jogo pelo Internacional desde a derrota para o Atlético do Enense, desde 18 de agosto. Mas já tinha entrado e resolvido o problema dele, de fazer gols. Só não tinha começado, era isso que eu queria destacar. Chamei duas enquetes aqui, vamos a elas então, porque já temos uma parcial bastante interessante. Será que é surpreendente? Quem deve ser um novo técnico do Flamengo? Para quase 40% dos participantes dessa enquete, o próprio Felipe Luiz. Aí, eu diria que está equilibrado. Só o fato do nome do Dunga constar, já é surpreendente. E alguém votar, é mais surpreendente ainda. Quase 11%. Quase 11%. Isso aí é voto de protesto. Voto de protesto, só que é Golgar, né? O famoso veio para Golgar. Porque outro é melhor do que o Dunga, eu não sei quem é, mas... Ó, parece o Filipão. Outro é melhor do que o Dunga. Tem para todos os rostos, tá? Tem o Cuca ali, aparece, Eduardo. Aí, ó, vai nessa, vai nessa que... Não, Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, vai aí que está bem também. Rafa Benítez é meio fora da realidade, eu acho. É um pouco... Carlos Queiroz também deve estar meio fora da realidade. Pode menos do que Rafa Benítez, mas assim... Enfim, de todos esses nomes, a gente sabe que tem dois ali. A continuidade do Felipe Luiz e o Luiz Castro também é muito querido pelo torcedor, mídia especializada e dirigentes do Flamengo. Então, acaba sendo uma boa possibilidade. Esse é meu palpite aqui, porque está livre. A outra enquete era, você acha que foi merecida? Ah, é? Você acha que foi merecida a... Foi merecida a... A demissão do Tite? A demissão do Tite? Você acha que foi? GE.globos. Está disparado, sim.